E aí mano, outro dia eu comentei aqui que quando eu passo de moto do lado do teu carro e buzina assim ó, bip bip, eu tô te avisando que eu tô passando do teu lado, porque eu tô te olhando pelo retrovisor e eu tô vendo que você não tá aparecendo atenção, no retrovisor eu tô vendo você assim ó, porque você tá na bosta do celular, então quando eu faço bip bip, eu tô dizendo tudo isso, pra eu não chegar perto e gritar, vai eu estou passando do seu lado, olha pra mim, porque você pode me matar, não, eu só buzino. Bip bip, então não tem necessidade de você ser birrento e buzinar de volta. A semana passada um véio, eu passei, bip bip, o véio, bip bip, buzina até com raiva assim sabe, sabe aquele negócio de descontar, você buzinou pra mim? Então espera, olha eu buzinando pra você também, é coisa de véio birrento. Pois hoje eu tava andando com os meus três cachorrinhos no final da manhã, levei eles um pouquinho pra dar uma volta, e a mais novinha que é uma maluca, ela tenta correr, para e senta de novo, tenta correr, para e senta de novo, porque ela tá na guia, ela tenta correr, ela percebe que ela tá presa, ela senta, ela tenta correr, ela fica o tempo inteiro assim e late, late pro nada, late pros árvores, late pros postos. Vinha subir num véio a rua assim, de bicicleta, ela latiu pra ele, fez uau uau uau, pois você acredita que o véio latiu de volta? E não latiu em tom de querer brincar com ela não, latiu em tom de, ah latiu pra mim? Então olha aqui ó, uau uau uau. Eu achava que o véio buzinar de volta, quando a gente buzinasse, era o cúmulo de ser birrento, mas latir de volta pro cachorro, eu nunca tinha visto um negócio desse. É isso.